Uma grande mudança tecnológica está em andamento, trazendo uma atualização única para o sistema sem fio que fornecem dados para telefones celulares. Mas não se trata apenas de smartphones mais rápidos. A transição para novas redes celulares de quinta geração, conhecida como 5G, também afetará muitos outros tipos de dispositivos, incluindo robôs industriais, câmeras de segurança, drones e carros que enviam dados de tráfego entre si. Eu sou Erick Raup e no Direto ao Ponto desta quinta-feira, 12 de março de 2020, vamos falar sobre esta tecnologia. Bem-vindos! A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, realiza hoje a audiência pública para tratar do leilão da banda larga 5G. A agência aprovou em fevereiro a versão preliminar do edital e a previsão é que o certame ocorra em novembro. O leilão deve movimentar R$ 20 bilhões entre a aquisição das licenças e o preço, que será fixado na versão final do edital. Essa audiência faz parte de consulta pública realizada pela Anatel que ficará aberta a contribuições da sociedade até o dia 2 de abril de 2020. O leilão é considerado o maior da história da Anatel e vai oferecer 3,7 GHz em capacidade adicional de radiofrequência dedicada à transmissão de dados por dispositivos móveis. Para nos ajudar a entender mais esse cenário e a tecnologia, eu conversei com Juliano Araújo Vick-Bowlitt, professor do Instituto de Informática da URGS. Juliano, para a gente começar, eu queria que você nos explicasse o que vem a ser essa tecnologia 5G e como ela pode impactar as nossas vidas, além da alta velocidade para downloads, que eu acho que é o que o pessoal mais sabe sobre. Isso. É, assim, quem viveu nos últimos 20 anos, mais ou menos, 30 anos de evolução das tecnologias celulares, que passou por todas as gerações lá, desde a primeira geração, que não se chamava 1G na época, não tinham outras gerações ainda, né, nos celulares com comunicação analógica, antes até mesmo de a gente mandar SMS, etc. Naquela época, o que interessava era só ter algum tipo de conexão, alguma forma de se comunicar, se fosse sem fio, né, que a gente pudesse, se tivesse mobilidade, se pudesse levar para o lugar. Com o passar do tempo, as gerações foram incorporando cada vez mais funcionalidades, mais velocidade, geralmente, né, na comunicação. Era um dos primeiros, na segunda geração de celular, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, eu só demorava em um site de IP, se não lembrar, aqueles primeiros telefones, que a gente mandava lá, o luxo na época era ter, por exemplo, um BlackBerry, que eu poderia receber e-mail no telefone celular, depois com o surgimento dos smartphones, né, notoriamente o iPhone, foi o telefone que mudou, né, o patamar dos smartphones, continuou ali no surgimento do 3G, que foi mais ou menos entre os anos 2000 e 2010, e aí, até ali pra frente, começou, basicamente, as pessoas a terem essa necessidade de mais velocidade, mais capacidade de transmissão de dados pra transmitir conteúdo, vídeo, imagens, mensagens de texto, etc, né. E do 3G pro 4G, a evolução foi basicamente essa, foi um aumento na capacidade. E agora, do 4G pro 5G, a grande diferença é que o 5G se propõe a ser uma espécie de plataforma universal de comunicação. Então, cada vez mais, as aplicações estão demandando outros tipos de requisito, que não só o aumento de velocidade na comunicação, mas como, por exemplo, a redução de latência, né, a redução desse apravo que tem na comunicação pra poder ter aplicações mais interativas, como, por exemplo, essas aplicações que as pessoas se vislumbram aí pra 5G como telemedicina, pra se poder operar uma pessoa à distância, por exemplo, não pode ter um atraso significativo, né, tem que ser, as coisas tem que ser em tempo real. Indústria 4.0, por exemplo, né, então, o 5G traz, digamos, incorpora nessas redes, que originalmente eram redes só de comunicação, assim, no sentido de consumo de conteúdo, entretenimento, etc, passam a ser redes que vão operar com aplicações de mais, que são aplicações mais críticas, né, aplicações que demandam de requisitos de tempo real, por exemplo, né, então, mais essa é a mudança, a mudança mais significativa é essa do que simplesmente um aumento na velocidade. Também tem um aumento, claro, na velocidade, a ideia é chegar nas taxas de gigabits por segundo, né, 10 gigabits por segundo, se fala, na lista de desejos que eles lançaram lá em 2015, mais ou menos, foi quando começaram a planejar o 5G, a gente se fala em 10 gigabits por segundo, mas também se fala em latência menor do que 1 mili segundo, em aumento na duração de bateria, por exemplo, melhor eficiência energética no dispositivo, porque tem mais duração de bateria, aumenta na quantidade de dispositivos conectados, que vai facilitar coisas como internet das coisas, conectar edifícios, cabos, cidades, todas essas coisas que a gente fala, assim, no nosso dia a dia, atualmente, né, daqui pra frente, pro futuro, né. Claro. Juliano, como é que começou o desenvolvimento dessa quinta geração? Porque é um avanço muito grande pelo que comentaste, né, que fatores tecnológicos e requisitos também são necessários pra que essa tecnologia funcione? Bom, assim, o começo foi mais ou menos lá na época, final de 2014, início de 2015, e existe um órgão de padronização, que tem o 3GPP, que é o responsável pelo LTE, que é a tecnologia que é usada no 4G anterior, é um dos principais órgãos aí que congrega os principais fabricantes, os principais interessados, né, as operadoras, enfim, e tem o ITU, né, o ITU, que é um instituto internacional de padronização também, que lançam essas tendências aí, que lançam essas, iniciam essas discussões. Então, lá nessa época, lá em 2015, esses fóruns aí começaram a discutir uma lista, como se fosse uma lista de desejos, assim, uma lista de requisitos que eles achavam que deveriam ser atendidos pela próxima geração da televisão e celular. E aí, eles saíram com três, que eles chamam de casos de uso, assim, né. Um deles é banda larga móvel, que é basicamente o que a gente mais usa hoje em dia, a gente está mais acostumado, que é internet e telefone celular, assim, a grosso modo, né. E aí, nesse caso, a grande novidade para a banda larga móvel é a alta taxa de dados, a alta vazão, que eles deslumbravam lá naquela época, que devia aumentar em até 10 vezes. E aí, claro, as pessoas começam a desenvolver tecnologias para tentar atingir essas taxas de dados. Então, isso hoje é materializado através do uso de espectro que não se usava anteriormente. Então, o 5G, diferentemente das tecnologias que antecederam, ele vai operar em várias faixas do espectro, né. Então, vai operar desde as faixas mais baixas, que funcionam para comunicação mais longa distância, mas com taxas de dados menores, até as faixas mais altas, lá na casa dos 30 GHz, que vão funcionar, claro, em ambientes menores, ou em ambientes onde tu não tem, por exemplo, para passar a parede, mas as taxas de dados são absurdamente altas, né, na taxa de 10, 20 GHz por segundo. Então, tu consegue operar tanto nos espectros mais baixos quanto nos espectros mais altos. Então, aumentar o espectro, aumentar a quantidade, a possibilidade de utilização do espectro, faz com que ele tenha mais capacidade de transmissão. Por outro lado, o segundo caso de uso é o que eles chamam de Massive Machine Type Communications, em inglês, que se traduziria para comunicação massiva, máquina a máquina, que é basicamente internet das coisas, que é o segundo estudo de caso deles, que aí é cidades conectadas, uma grande quantidade de dispositivos transmitindo um pequeno volume de dados, mas se tu somar, né, ou se tu somar cada dispositivo, esse pequeno volume de dados gerado por uma grande quantidade de dispositivos gera uma enormidade, uma quantidade de dados sem precedentes. Então, tem uma série de desafios um pouco diferentes nessa outra área, nesse outro estudo de caso, que é o sindicato mais voltado para aí, assim, que, de novo, requer um conjunto de tecnologias completamente diferentes. Nesse caso, o que a gente quer é baixo custo, é aumentar a vida útil do dispositivo, fazer com que eles transmitam sem consumir muita potência. Então, tem todo um outro tipo de engenharia que precisa ser feita para construir esses dispositivos e essas tecnologias. E o último, terceiro grande estudo de caso proposto lá na época, por esses fóruns que deram início ao 5G, é o estudo de caso de ultra-reliable latest networks, que é, traduzindo para português, redes ultra-confiáveis e de baixa latência. E aí, nesse terceiro e último estudo de caso, a ideia é criar um tipo de rede que permita que se faça aplicações críticas, se faça comunicação para aplicações críticas como por padrão, assim, né? Sem precisar de uma rede específica para fazer isso. Então, você pega lá a polícia, por exemplo, com os bombeiros, redes de emergência e de segurança, todos eles operam suas próprias redes, né? Porque eles têm requisitos que as redes celulares atuais não contemplam. E aí, com o 5G, a ideia é que esse tipo de aplicação possa migrar também para cima da rede 5G. Então, por exemplo, a polícia usa aquela vez que puxa o toque, que é tu aperta um botão e fala com todo mundo ao mesmo tempo, né? Tu faz uma mensagem em Broadcast, ela vai para todos os dispositivos que estão conectados naquela rede. A ideia na rede 5G é fornecer esse tipo de, também, né? Esse tipo de possibilidade. Tu possa ter um botão que nem tinha antigamente lá o Nextel, que também era uma rede proprietária, uma rede específica para fazer isso, né? Mas tem um botão lá que você possa acertar e transmitir ou áudio ou vídeo, por exemplo, para todo mundo que está conectado naquela rede. Então, tem uma série de, enfim, né? Caros autônomos, controle de tráfego, robótica remota, como eu falei, tem uma série de aplicações possíveis para esse tipo de rede quando essas tecnologias, claro, estiverem operando e estáveis, né? Claro. E atualmente, tu mencionaste a internet das coisas, né? Eu queria te perguntar qual é o principal desafio que a implementação do 5G vem enfrentando. Porque me parece que, por um lado, tem um número muito grande de dispositivos conectados cada vez mais à internet das coisas. Então, vai ter, claro, lugar de bando suficiente. Quais são os principais desafios que o 5G enfrenta hoje em dia? Tem muitos desafios que são mais, digamos, políticos, de políticas públicas para que isso seja possível, que envolvem desde liberação, licenciamento de espectro, etc. Que aí, claro, depende muito de uma máquina que anda mais lentamente do que a tecnologia. Geralmente, a tecnologia avança e a política depois vem atrás. para regular a vantagem de uma dessas coisas. Então, isso é um problema atualmente. Outro problema é que já existem muitas redes operando, né? Então, a IoT não é novidade. A IoT não é algo que surgiu agora com o 5G. A IoT já vem desde antes. A ideia e algumas implementações, algumas tecnologias. Essas tecnologias já existem. Elas não fazem parte do arcabouço do 5G, né? E elas já estão operando em muitos casos. Então, sei lá, pegar lá a agricultura de precisão. Ela se faz aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Tem muita gente fazendo, tem empresas trabalhando com isso. E existe toda uma tecnologia, um aparato para fazer isso funcionar. Convencer as pessoas a mudar vai ser um grande problema. ou fazer as pessoas migrarem é um problema porque você tem que provar, demonstrar valor e a pessoa tem que entender que vão, em algum momento, capitalizar e reverter o investimento, né? Depois de comprar aquela tecnologia nova. A mesma coisa vale para operadoras, né? As operadoras de telefonia... As próprias operadoras de telefonia celular, elas vão investir em 5G no momento que elas enxergarem produtos viáveis que elas possam vender e comercializar e depois reverter o investimento. Então, para todos esses... Para substituir essas redes, é necessário que isso se demonstre, né? O valor dessa... Do investimento nessa tecnologia. Um outro desafio, uma outra possibilidade é coexistir. As redes podem coexistir. Então, pode ser que eu mantenha lá uma rede aí eu vi legada usando, por exemplo, sei lá, protocolos modernos que estão surgindo daquilo LoRa ou ThinkFox, que são alguns dos exemplos de protocolos que surgiram recentemente para eu vi, fazendo com que esses protocolos positivos possam coexistir com a rede 5G quando for implementada. Então, tem... Tecnicamente, isso é um desafio, né? Coexistência e heterogeneidade de redes, etc. São alguns dos desafios que precisam ser superados para que isso seja implementado. Mas eu diria que os desafios técnicos, assim, eles são... A tecnologia já está em desenvolvimento há pelo menos cinco anos, né? Já se pensam nisso há pelo menos cinco anos. Então, a tecnologia já está no estado e se pode fazer pelo menos pilotos, que é o que tem aparecido pelo mundo afora, pilotos em 5G já nos últimos dois anos, mais ou menos, tem surgido alguns. E implantação, assim, em escala para, digamos, atender um país inteiro, por exemplo, ainda não tem, está surgindo, né? Mas, então, para que elas não em escala é preciso resolver esses pequenos problemas técnicos, tipo, como interoperar, como não intervir na tecnologia que já estão operando, etc. Os que eu acho que ficaram mais famosos são os pilotos das Olimpíadas. Então, teve um piloto em 2018 nas Olimpíadas de Inverso na Coreia, que já foi... Então, lá em 2018, os caras já, teoricamente, já estavam implantando algum tipo de tecnologia que eles chamavam já de 5G, né? Nesse piloto na Coreia, eles fizeram algumas coisas, como, por exemplo, streaming de vídeo 4K para dispositivos móveis, né? Então, sobre uma rede celular, fazer um streaming de vídeo 4K não é qualquer coisa, né? Eles usaram, por exemplo, um espectro de frequência que hoje não é usado no 4G, que é o espectro dos 28 GHz, que é esse espectro que eu mencionei que ele tem uma banda, obviamente, muito grande, porque é um espectro que está em uma faixa de frequência, que está em uma faixa alta de frequência, mas ele tem problemas para ultrapassar o contáculo. Então, geralmente, ele é usado indoor, né? Ele é usado dentro de um ambiente restrito. E eles fizeram também uma demonstração num carro autônomo, fizeram uma viagem com um carro autônomo conectado, controlado remotamente, etc. Fizeram uma viagem de 200 quilômetros para esse carro, né? Ou seja, se tu faz uma viagem de 200 quilômetros, tu consegue fazer uma viagem de 200 quilômetros conectado numa antena só, geralmente tem que ficar pulando de antena em antena, então é um grande problema. Handover, que é uma coisa difícil de fazer, geralmente, eles fizeram já em 2018 esse piloto. E vai ter também um outro piloto, que é bom ficar ligado para ver o que vai sair aí de novidades ainda, mas ele tem um piloto programado para as Olimpíadas de verão agora, no Japão, né? Em julho. E se tudo der certo, se o coronavírus permitir, eles devem fazer algumas coisas, por exemplo, como o filme de vídeo 8K, que daí já é o dobro da capacidade do que foi feito na Coreia, ele tem alguns experimentos em robótica também, então diz lá que eles vão ter robôs para receber as pessoas, instruir as pessoas nos aeroportos, então tem alguns experimentos que envolvem robótica, previsto também para as Olimpíadas do Japão. Tem alguns exemplos de banda larga fixa que eles têm feito nos Estados Unidos também, tem vários exemplos, quando eu digo banda larga fixa significa banda larga fixa mas sem fio, então eles colocam lá uma extração base dentro da casa da pessoa e não precisa passar um cabo, eles usam uma comunicação sem fio só que fixa, também tem alguns exemplos nos Estados Unidos, na Califórnia, em algum lugar eles estão fazendo essas implantações. Tu mencionaste Coreia, Japão, Tóquio, e a gente acompanha algumas empresas-chave nesse cenário, como por exemplo a Huawei, que é uma marca asiática e que de certa forma assumiu o pioneirismo nessa tecnologia. Eu queria te perguntar então o que que fez a Huawei disparar na frente das outras empresas? Pois é, assim, a Huawei ela assim, ganhou muita evidência agora por causa dessa questão, dessa luta aí com o governo americano, né? A Huawei, eu diria que a Huawei e a Ericsson ou a Nokia são os grandes fabricantes aí que estão descontando como possibilidades de tecnologias para 5G. Sinceramente, a Huawei faz até onde eu saiba principalmente pesquisa em 5G e etc na Europa, nos centros de pesquisa deles na Europa também, claro, na China que estão de lá, mas ele tem alguns centros de pesquisa na Europa e eles se envolvem bastante, principalmente com esses mecanismos de padronização que eu mencionei, 3GFP, etc. Eu não sei o quanto eles estão à frente dos outros ou com tecnologias mais avançadas do que os outros, o fato é que eles são uma empresa gigantesca, uma empresa com muita potencial porque eles têm capital do governo chinês, então eles têm algumas possibilidades que talvez outras empresas não tenham para se financiar e para investir nessa tecnologia e eles estão investindo muito pesados nisso. Isso incomoda muitas pessoas, principalmente o governo americano porque é um concorrente comercial das empresas americanas obviamente, então acaba gerando um alarde, mas eu não saberia dizer quanto a tecnologia da Huawei está mais avançada do que a tecnologia da Erifo e parece que em nível de padronização todos eles contribuem mais ou menos da mesma forma para os mesmos fóruns e todos eles seguem mais ou menos os mesmos padrões de comunicação. então eu acho que a Huawei ganha muita evidência por causa dessa briga com os Estados Unidos ganhou muita evidência recentemente por causa dessa briga com os Estados Unidos mas tecnologicamente eu não saberia dizer se eles estão efetivamente à frente dos outros. Uma das questões nesse embate Estados Unidos e China é justamente a questão da privacidade o Donald Trump fala que a Huawei atua como mais pior para o governo chinês então eu quero te perguntar como é que essa tecnologia vai afetar a privacidade dos usuários porque a gente sabe que várias tecnologias de hoje em dia elas já têm essa questão da privacidade segurança mas parece que com 5G isso vem de forma mais forte cada vez mais cada escândalo que passa as pessoas se preocupam mais com isso com certeza as tecnologias anteriores de gerações anteriores de telefonia celular eram bem mais inseguras você vai provavelmente te lembrar que quando tinha um celular 2G as pessoas iam assim ah não veste no aeroporto um celular ligado a pessoa clora e realmente era muito mais fácil de fazer esse tipo de coisa clonar grampiar etc hoje em dia é muito mais difícil claro a tecnologia evoluiu muito e certamente o desenvolvimento das novas tecnologias para 5G se preocupam ainda mais com isso porque justamente porque existe essa demanda por integração com redes de admissão crítica então imagina se hoje é um problema você ter só os seus dados expostos e os seus dados apenas sei lá os seus dados de redes sociais por exemplo talvez no futuro os seus dados que você vai poder ter expostos são os seus dados seus registros médicos por exemplo então fica cada vez mais sensível o tipo de dados que as redes transportam e cada vez mais latente a necessidade de proteger eles então com certeza as redes 5G vão ser mais seguras do que as redes 4G essa história de que o governo chinês que o governo chinês influencia nas decisões da Huawei é fácil porque o governo chinês de alguma forma é até acionista sei lá a parte da Huawei pertence ao governo é uma empresa quase praticamente uma empresa estatal mas nunca ficou comprovado até hoje pelo menos nunca se teve notícia de que efetivamente isso fosse utilizado pelo governo chinês para espionar alguém os escândalos de espionagem na verdade geralmente saem ou ultimamente tem saído pelo lado americano então não tem não existe uma comprovação de que isso efetivamente aconteça existe especulação eu entendo a preocupação do governo americano claro porque como eu falei de alguma forma o governo chinês pode influenciar o que sei lá a tecnologia que a Huawei desenvolve e colocar alguma coisa para a China pode poder pode eu entendo a preocupação do governo americano nesse sentido de por exemplo não querer usar dispositivos dos chineses para a operação das forças policiais americanas dos exércitos americanos então é natural você pensar que eles não vão querer isso Juliano há muita gente apontando para preocupações sobre possíveis efeitos na saúde por causa da energia de radiofrequência transmitida pelas estações base de 5G e também já linha alguns artigos da Nature inclusive apontando para interferência em satélites existe alguma razão para a gente se preocupar em relação a isso com essa tecnologia 5G? assim eu não seria alarmista radiação é sempre um problema pode ser um problema em pequena escala ou um problema em grande escala dependendo de quanta radiação você está exposto então se a pessoa por exemplo trabalha com isso se a pessoa vive lá fazendo uma pensão de antenas etc é de se preocupar é talvez sim porque a pessoa está muito mais disposta então é de se pensar é de se preocupar agora em relação a quem só usa o dispositivo de batíssima potência que nem um telefone celular ou um tablet ou sei lá um relógio enfim tudo vai estar conectado então tu vai ter um relógio conectado vai ter um talvez dispositivos vestíveis conectados então tudo vai emitir radiação de alguma forma a questão toda é que quem cuida de quanta radiação começa se nocivo para a saúde são os mecanismos de regulamento de regulação né então lá na terra esses caras eles se preocupam com isso se preocupam em verificar o nível de radiação dos dispositivos e regulamentar quanto que um dispositivo pode emitir ou qual é a potência que um dispositivo pode operar se ele é um dispositivo indóster se ele é um dispositivo vestível qual é a potência que ele pode emitir quanto a radiação etc então eu não ficaria muito preocupado porque alguém está sempre preocupado com isso o que é problemático e é de se mencionar talvez é que muitas vezes as pessoas acabam comprando dispositivos assim no mercado digamos paralelos que não tem ou que entram no país de alguma forma que não passa pela vigilância mais ou menos como se não passasse pela vigilância sanitária né pega um dispositivo que não tem homologação que não é não passou pelo crivo lá da Anatel por exemplo e ele promete um desfuso promete transição a 5 quilômetros promete altas taxas etc etc é de se desconfiar idealmente você deveria sempre procurar usar os dispositivos que estão homologados que foram verificados etc então não é bom ficar procurando na internet lá no mercado chinês qualquer comprar um dispositivo que transmite o dobro da potência o triplo da potência da potência permitida pela Anatel por exemplo porque aí sim o bóis está te colocando em risco então acho que é mais ou menos seguir essas regras aí ficar sempre ligado o que está homologado o que está permitido para ser utilizado e aí a partir dali confiar que as agências de regulação vão fazer o seu trabalho com a tua avaliação sobre a implementação dessa tecnologia aqui no nosso país a gente está atrasado nesse processo o ministro da ciência e tecnologia ele estimou que só em 2022 chegue efetivamente aqui no Brasil no Brasil a gente geralmente embarca nas novas tecnologias um pouco depois do resto do mundo então seria um pouco o topo achar que a gente iria implementar por exemplo 5G em todo o país antes da Coreia do Sul por exemplo por vários motivos então seria também o topo que a gente fosse implementar isso antes da China porque a China simplesmente vai lá e implementa as coisas eles não têm tanto digamos assim a burocracia evolui mais rápido eles conseguem implementar rápido as coisas eles conseguem passar que nem obras públicas que nem várias coisas eles conseguem fazer muito mais rápido do que a maioria dos outros países por enfim diversos motivos que não é o caso que você está comentando mas esses países conseguem sair na frente e eles fazem isso de propósito a teoria é que os pilotos deveriam ter sido implementados agora nesses últimos anos que são pilotos não é implantação comercial e as implantações comerciais deveriam começar a partir de 2020 que é quando a tecnologia teoricamente estaria pronta eu diria que nem assim nem está tudo pronto ainda porque tem várias essas coisas que a gente está falando aqui que ainda são promessa essas questões de possibilidade por exemplo a latência menor que um milissegundo ou redes com uma altíssima confiabilidade que sei lá que tem enfim que não para nunca não cai nunca que você possa usar para fazer telemedina essas coisas ainda são meio assim ainda são pilotos pelo mundo inteiro e eu acho que vamos ser pelos próximos anos agora a implantação da banda larga móvel isso eu tenho certeza que deve começar e já deve assim alguns países devem conseguir implantar rapidamente como eu falei esses países que são menores conseguem que são menores e mais desenvolvidos eles conseguem fazer isso de uma forma mais rápida eles tem poucas operadoras eles não tem tantas áreas rurais então aqui no Brasil o 4G não está implantado ainda então seria meio o tópico pensar que o 5G fosse ser implementado agora em 2020 a gente teria que terminar primeiro o 4G no lugar que o 3G tem então é difícil seria muito improvável que a gente conseguisse chegar nesse nível o que pode acontecer é agora nos próximos poucos anos saindo esse leilão algum operador que tem interesse em sair na frente nessa corrida aí a gente tem chance mas acho que sim eu acho que com o leilão a gente tem chance de ver banda larga 5G para telefone celular banda larga móvel 5G rápido nos próximos um ou dois anos agora outras coisas e você pode ser como eu falei conectar coisas IoT todas essas outras coisas eu acho que a gente ainda vai esperar um pouco E Juliano em relação a implementação aqui no Brasil quando nem falaste não tem 4G em todos os lugares ainda até mesmo em Porto Alegre dependendo do que tu vai a rede ela cai para a rede 3G a 4G a 4G então ela vai estourar uma tecnologia obsoleta com a implementação da 5G ou ela não terá validade A tecnologia fundamental do 4G é o LTE o LTE foi adotado mundialmente pelas operadoras pelos fabricantes para a implantação de 4G o LTE permanece no 5G o LTE até agora algumas operadoras estão oferecendo o 4.5G até que eles fazem assim antes de lançar a próxima geração eles dão uma sobrevida na geração atual então agora tem várias operadoras que estão lançando 4.5G etc 4.5G também é baseado em LTE LTE Advanced Pro lá tem um das outras pesquisas do LTE que tem algo que tem eles estão incorporando mais algumas funcionalidades e aumentando algumas capacidades do LTE e essa tecnologia vai permanecer para o 5G então o 5G também vai ser baseado em LTE majoritariamente para a banda larga móvel para outros tipos de comunicação que por exemplo para a internet e outras coisas tem outros padrões que também estão surgindo como por exemplo o NeroVenda IOP que é um padrão que também é baseado no LTE é uma espécie de sei lá simplificação do LTE a grosso modo é isso uma simplificação do LTE para os produtos de baixo consumo baixa capacidade então tem umas modificações tudo é meio baseado nesse acabou do LTE então dá para dizer que é retrocompatível digamos assim o 4G não precisa desaparecer para que o 5G comece a operar então mas mais ou menos como a gente funciona entre 3G e 4G hoje você sai de uma área com cobertura 4G seu celular cai automaticamente para 3G então isso tende a continuar compatível e a gente não é só trocar tudo trocar todos os celulos todos os desportivos principalmente para o usuário final isso é um grande problema a gente tem que trocar tudo o meu técnico que o Tony perguntou antes de a gente começar o programa sobre a implementação nos celulares que a gente tem hoje em dia por exemplo eu com o meu iPhone ele quer saber se eu poderia usar um 5G assim que ele sair ou eu teria que fazer algum procedimento de software para poder conectar nessa rede tem algumas especificações do 5G que já estão saindo nos telefones atuais então algumas das especificações que se preferir usar nessa próxima geração já estão saindo nos telefones atuais e aí na teoria quem faz fazer a atualização é a operadora então a operadora vai fazer a atualização e o telefone que já suporta vai pegar e vai digando assim se ele encontrar uma rede 5G ele vai experimentar automaticamente para muitos em muitos aparelhos isso aconteceu uma mudança do 4G para o 4G mais ou 4.5G então em alguns lugares isso vai dependendo do teu telefone celular o meu por exemplo se você estiver em um lugar onde tem esse 4G mais aparece um maisinho ali do lado e tu conecta automaticamente no 4G mas isso é porque o telefone já saiu de fábrica com aquele padrão implementado então claro pelos telefones modernos digamos comprados a partir desse ano 2020 provavelmente todos eles já vão sair com uma especificação de 5G se são telefones mais antigos que já tem 2, 3 anos provavelmente não a pessoa vai ter que trocar se quiser usar 5G se ela quiser continuar no 4G já está desfeita não precisa trocar nada direto ao ponto de hoje fica por aqui eu sou Eric Raup e na técnica tivemos Israel Mesquita até a próxima tchau tchau tchau